Dá o horário aí diretor, são 11 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, continua ligado com a gente que agora Valdir, lá do Hipermeno, vai trazer um recado pra gente, acompanha aí. Alô Márcia, hora de falar do Hipermeno e vamos direto pra cidade de Santarém. Vamos ver o que tem a dizer o Sr. Luiz. Sr. Luiz, o que o senhor sentia antes de tomar o Hipermeno? Eu sentia umas dormência que começava daqui e vinha parar bem aqui, depois ela era fantasma, ela começava, vinha daqui, vinha pra cá, montando o vinho e aí ficava aquela dormência, suportava, outra hora já começava daqui e vinha pra cá, parava no quarto, ela já era do outro lado, meu Deus, o negócio está se arruinando. E graças a Deus, depois que eu comei, firmei mesmo no Hipermeno, nunca mais eu sentia esse problema. O problema de má circulação começa desse jeito, como o Sr. Luiz estava explicando, e vai piorando. E pode vir um infarto, pode vir um AVC, porque é o corpo reclamando, desse lado, é desse lado, é formigamento, é dores nas pernas, é dormência. Você precisa tomar o Hipermeno, compre ele agora na promoção, dois frascos por R$ 100,00, vá direto até a nossa loja, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, é pertinho do Rodway. Hipermeno também pelo telefone, é só ligar agora, 99430-4646. Viu aí? Obrigada, Valdir. São 11 horas e 13 minutos, vamos a Parintins, vamos fazer notícias lá da ilha. Tadeu de Souza conta pra gente a história da prisão de um homem ligado a uma das principais facções criminosas, dos grupos criminosos, um dos principais grupos criminosos lá de Parintins. E é ele quem traz as notícias pra gente agora, Tadeu. Igor Juender da Silva tem apenas 23 anos e uma longa ficha criminal. Ele é acusado de ser o dos chefes do tráfico de drogas na invasão do loteamento Pascual Alágio, na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, o traficante Igor, que foi preso pela força tática da PM, era o responsável pela logística do tráfico na zona oeste da cidade. Era de sua responsabilidade o abastecimento das bocas de fumo que funcionam naquela parte da cidade. Ele também cuidava da segurança do chefe do tráfico da zona oeste, o traficante Risca Faca. Anderson José Lima Albuquerque, o Risca Faca, foi preso no final do mês na Operação Esmeril, deflagrada pelas polícias civil e militar para combater o tráfico de drogas na cidade. O delegado Adilson Cunha disse que ainda falta prender dois traficantes. Então o Igor faz parte dessa quadrilha do Pascual Alágio, então nós já temos agora preso o Risca Faca, temos o Igor, faltando apenas o Sávio e o Vugo Galo. A polícia civil vai continuar em busca desses dois que faltam, que é para a sociedade lá e para aquela comunidade do Pascual Alágio ter uma tranquilidade maior. O traficante Igor Juventus da Silva já foi encaminhado para o presídio local. É, a gente vê aí que a polícia de Parintins tenta ao máximo desarticular grupos criminosos que estão aí comandando o tráfico de drogas lá em Parintins. A gente precisa conversar com você que tem do outro lado para trazer, para a gente entender aí qual é a importância dessas prisões. E por que Tadeu de Souza, quando mandou essa reportagem para a gente, disse lá na entrada da reportagem dele, explicando essa chamada que a gente ia fazer, de que quem foi preso não foi qualquer traficante, quem foi preso não foi um usuário qualquer, foi um, o braço direito de um dos líderes da facção criminosa e do grupo criminoso que atua na ilha. Prisões como esta que aconteceu servem para desarticular organizações criminosas, para combater aquele grupo criminoso que é quem viabiliza e distribui a droga. Quem faz o tráfico de drogas não é aquele que está vendendo 100 gramas, 200 gramas, ou que está com um quilo de droga lá na boca de fumo não. Quem faz o tráfico de drogas são as facções criminosas e grupos criminosos, grupos inteligentes. Porque se não fosse inteligente, não lidava com o tráfico de drogas, não difundia os entorpecentes, quais entorpecentes como elas são difundidas, tanto na nossa região como no mundo inteiro. Então é importante a gente trazer para você que o criminoso, ele é burro porque ele está no crime, mas ele não é burro para ser criminoso. Ele usa a inteligência dele para poder fazer o mal e para viabilizar essa distribuição de drogas. E nenhum grupo criminoso funciona se não tiver uma boa liderança. Nenhum grupo criminoso funciona se não tiver aquela pessoa, aquele braço, que vai determinar o que cada um vai fazer. Tem gente que nasceu para mandar e tem gente que nasceu para obedecer. E essas pessoas que nasceram para mandar também estão lá no grupo de tráfico, nas organizações criminosas, nas facções criminosas. E são elas que determinam para onde vai determinada quantidade de droga, qual é o ponto que está mais fraco e por isso começa a brigar, começa a ter confusão por causa de ponto de tráfico de drogas. E nessa hora, as polícias e a inteligência da polícia precisam trabalhar para tirar essa liderança. Porque um grupo criminoso sem a sua liderança acaba ficando fraco, frágil. E é assim que se combate o tráfico de drogas. Menos um para poder administrar e liderar organizações criminosas. 11 horas e 17 minutos, um recém-nascido morreu depois de passar mal durante toda a quarta-feira em uma maternidade no bairro Polônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Segundo a família, foi a própria mãe quem realizou o parto. Foi por volta das 8h30 da manhã de quarta-feira que o bebê desta senhora nasceu. Ela disse que fez o parto sozinha, porque nesta maternidade no Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, não havia médico. Horas depois, o recém-nascido morreu porque inalou resto de parto. Eu mesmo fez o meu parto. Eu mesmo. E aí, no fim, ainda teve uma médica que foi lá e disse que eu fui ocupada, que eu não ajudei o médico. Mas como eu estava com 9 centímetros e um pouquinho já pus 10 para deslatar, mas quem ia me ajudar lá? Não teve ninguém. De acordo com a família, o bebê ainda ficou vivo por pelo menos 14 horas. O médico chegou depois da criança ter nascido, que o transferiu para o Instituto da Mulher. Ainda segundo a mãe, uma enfermeira se recusou a ajudar, porque apenas o médico poderia continuar com os procedimentos. Quando o bebê nasceu, ele virou de cabeça para baixo e ficou inalando o resto do parto. Ficou lá e ela pedindo socorro da técnica, todo o tempo chamando a técnica. E ela disse que não podia fazer nada. O que aconteceu? A moça, a acompanhante, com medo do bebê morrer ali, ela virou o bebê. A acompanhante fez isso. Isso demorou ainda um tempo para o médico chegar. Esse seria o sétimo filho de Elaine. Olha, gente, a gente manteve contato com a Secretaria Estadual de Saúde, e em nota, a direção da maternidade negou que o parto tenha sido feito pela mãe. E informou ainda que ela foi examinada assim que ela entrou na maternidade. A nota diz ainda que o bebê poderia já estar em sofrimento, já dentro do útero, porque ele não chorou ao nascer e foi levado para a sala de reanimação, onde precisou ser entubado. Quatro médicos obstetras e um neonatologista estavam de plantão lá na maternidade ontem. E a criança foi transferida para uma UTI neonatal no Instituto da Mulher, onde acabou falecendo. A família disse que o bebê morreu ontem, no caso, na quarta-feira. A família disse que o bebê morreu na quarta-feira. Mas a Suzã disse que foi na tarde de ontem, ou seja, na quinta-feira. É muito complicado a gente, de repente, a família diz e naquela confusão toda, a família acaba tendo interpretações equivocadas durante o atendimento. É muito complicado a gente ver uma situação onde a mãe entra para fazer um parto e acaba que ninguém chega perto. Hoje em dia existe a figura do parto humanizado. O parto humanizado é quando a enfermeira, é uma enfermeira especializada, uma enfermeira neonatologista, tem a habilidade de fazer partos normais. Aqueles partos simples, sem nenhuma complicação, em gravidez, que transcorreram normalmente, sem ser gravidez de risco. Quando a gravidez é de risco, o próprio neonatologista, o obstetra, tem que acompanhar o parto daquela mulher e da criança, do feto. Então a gente acompanha aí toda essa situação com muita preocupação, mas, segundo informações, tanto da maternidade quanto da Secretaria Estadual de Saúde, a criança recebeu o atendimento, tanto que foi transferida ainda com vida para a UTI do Instituto da Mulher Dona Lindu. Então, infelizmente, foi uma fatalidade que deve ser apurada. Olha só, gente, você que está acompanhando o programa da comunidade viu que ontem foi um dia muito importante para o Brasil inteiro. E aqui no Amazonas teve vários, teve desfile cívico lá no sambódromo. E enquanto estava todo mundo lá desfilando no sambódromo, lá na Zona Leste, na Avenida Itaúba, cerca de mil pessoas participaram do grito dos excluídos. E o repórter Bruno Fonseca foi lá, acompanhou toda a reportagem e é ele que vai trazer as informações para a gente agora. Por aqui o grito era de... Violência contra a criança, não! Igualdade, respeito, humanidade. Essa já é a vigésima terceira edição do grito dos excluídos. O tema deste ano foi vida em primeiro lugar, por democracia, a luta é todo dia. A concentração foi na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Esse é um grito de socorro, né? Porque as pessoas querem viver, viver de qualidade, as pessoas querem viver com qualidade, acho que é isso. A nossa reivindicação aqui é pela comunidade Monte Coliseu, que fica aqui próximo do Brasileirinho. A gente está lá há cinco anos, vai fazer lá dentro dessa área, que é uma área da SUFRAMA. E nós estamos sendo penalizados pelas pessoas que têm sítio próximo, que querem tirar nós de lá da comunidade. As manifestações foram por melhorias nas áreas da saúde, segurança, além do pedido de políticas direcionadas às crianças e mulheres. Então a gente quer trazer todas essas problemáticas para uma reflexão e ver de que forma tanto a sociedade como o governo pode estar implementando políticas que realmente atendam às necessidades da sociedade. Então a gente não pode ficar de braços cruzados, nós temos que ir para as ruas de Manaus, temos que repudiar aquilo que está errado e dizer, queremos os nossos direitos. O Grito dos Excluídos foi realizado nesta terça em todo o país. É uma movimentação nacional e que traz justamente esse protesto. Todo mundo vai até as ruas de todo o Brasil para protestar e pedir antes de mais nada um pouco mais de humanidade das autoridades públicas. É o que está faltando, humanidade. Porque quando se tem humanidade na administração do Estado, quando se tem humanidade em qualquer área do serviço público, as pessoas são melhores tratadas. As pessoas são tratadas de forma mais digna, as pessoas são tratadas de forma mais humana. E isso eu não estou falando só de saúde, não estou falando só da economia, eu estou falando nem da educação, eu estou falando de qualquer área. A pessoa que faz o Estado é a humanidade que faz uma administração e a gente não está brincando com papel. Nós não estamos falando de papel, nós estamos falando de políticas públicas de saúde, políticas públicas de igualdade, políticas públicas de educação. Então é preciso que todos tenham esse comportamento voltado para o ser humano. É o que determina todas as organizações mundiais, quando se reúnem hoje, em pleno século XXI, a grande prioridade de todas elas é falar do ser humano. E para o ser humano viver bem, tem que ter um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente que funcione, um meio ambiente que seja defendido por todas as organizações mundiais. Então é importante que nós abramos a nossa cabeça, que nós tenhamos essa consciência de que todo mundo precisa tratar o ser humano e ser mais humano. 11 horas e 24 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem pra cá, que eu vou dar uma dica pra você, qualidade de vida aí, vem cá. E aí, olha só, pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o IMECAP Hair. Com o IMECAP Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho, e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram IMECAP Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. IMECAP Hair queda intensa é show. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só IMECAP Hair age na raiz do problema, forçalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. IMECAP Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija IMECAP Hair. IMECAP Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, gente, olha só, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. exija IMECAP Hair. 11 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Quem estava ao vivo conosco no Facebook, já viu que eu já lancei promoção, porque a sexta-feira é dia de doce, é dia de brigadeiro, é dia de naoca e é dia de micareta também. Tudo bom, Breno? Bom dia, bom dia a todo mundo. Desculpa, então vamos lá, vamos apertar as mãos. Eu dei uma levantada na minha perna que eu já ia no automático o diretor subir, né? Porque a gente acerta uma coisa e na hora que o programa volta eu faço tudo ao contrário. Breno, como é que vai ser aí essa super festa que vai acontecer? Bom, é uma festa que a gente já está programando há algum tempo. São 14 turmas de universitários que estão participando junto com a gente. O intuito é eles arrecadarem fundos para as formaturas. Então a gente fez esse mega evento e trouxemos os meninos. Vai ter o Danilo Hudson, vai ter o Lucas e Bianchi, vai vir a MC Pocahontas também do Rio. Ela só chega sábado, né? Chega no dia do evento. Que já é amanhã, né? Já é amanhã, exatamente, exatamente. Então vão ser 10 horas de festa, começa às 18 horas. Nossa, gente, imagina isso, né? 2 mil litros de cerveja liberada. Cerveja liberada? Liberada, 2 mil litros. É, ele dá aqui, esses ingressos que eu pedi para ele fazer meu serviço aqui. Eu falei, segura aqui para mim, Breno. O que mais que vai ter lá? Então, a gente tem área VIP, tem a pista, a gente vai ter um camarote do lado do palco, um camarote stage. Comprar onde os ingressos? Os ingressos estão à venda na Air Store lá do Manauara e no Os Barbeiros lá do Vieira Alves também. Você compra o ingresso pista a 40 reais e o VIP você compra a 80 reais, tá? O Lucas e Bianchi vocês já viram... Ai, botei a mão na frente dele. O Lucas e Bianchi vocês já viram que ele estava hoje cantando aqui, já abriu o programa hoje, estavam os dois cantando. Tu também é de Goiás? Sim, sim, sou de Goiás. O Danilo Hudson também vai cantar lá, porque eu também sou goiana. Eu sou da capital, de Goiânia, né? Só que eu já estou aqui há 30 anos, eu estou com... Vim com um ano, não, vim com oito na realidade. A gente tenta mentir, mas não adianta, porque tem gente que me conhece há muito tempo. Então, a gente já é Amazônia. Me deportaram, me expulsaram da terra, disseram, não, essa menina vai criar confusão aqui, manda ela pra lá. Não é assim não, que a Amazônia não recebe assim, pessoal que dá trabalho não, para com isso. Então, eu sempre falo com os conterrâneos aqui. Mas vocês moram em Goiânia, em Goiás mesmo? Sim, sim, eu sou goianão mesmo, nascido em Goiânia, né? Lá na capital do sertanejo. E moramos em Goiânia, lá no centro onde nascem todas as tendências da música sertaneja, né? Que está rodando o Brasil todo. Vocês moram também? Moramos. Atualmente nós moramos em Goiânia, mas na verdade nós somos gaúchos, né? Ah, vocês são gaúchos. Isso, naturais do outro campo do Brasil. Ah, então vocês não são mais conterrâneos, né? Mas pode ficar lá na terra, não tem problema. São nós, são nós. Nós já somos comedores de piqui do pé rachado. Ah, já somos piqui do pé rachado. Já nos consideramos grandes goianos aí. Ah, então está ótimo. Olha, o diretor que tem a mente poluída, a pessoa fala piqui, aí o diretor já pensa besteira. Já ia sair o piqui. Piqui é frutinha amarelinha. É, que faz um arroz e tal, entendeu? O pessoal também não para com isso, gente. Não fica pensando besteira, não. Olha, o Breno está dando para a gente aqui, para quem estava acompanhando o Facebook. Eu já lancei essa promoção aqui lá no Facebook. E a gente vai já daqui a pouco também vai para o Facebook, ligado hoje o programa inteiro no Facebook. Nós temos três pares de ingressos para a pista e temos um par de ingressos para a área VIP. Então você que está em casa, quer ir para o show amanhã, para os shows, né? Que são três atrações, né, Breno? Treze, treze. Unifest que vai acontecer amanhã. Então você vai mandar a sua foto nesse momento aqui, na hora que o Danilo estiver cantando, quando o Lucas e o Bianco estiverem cantando, eu conversando aqui com o Breno. Aprovou então com essas costelas cheias aí das artes, das atrações. Você faz a foto e diz assim, quero ir para a Micareta Fora de Época, que vai acontecer lá no pódio da Arena Amazônia. Arena da Amazônia, né? Faz a foto que aí a nossa produção vai escolher as pessoas que vão. Ok? Beleza. Breno, convida todo mundo de novo? Bom, quero convidar todo mundo para ir para essa super festa. É um carnaval fora de época mesmo. Então vão ser dez horas de festa. Vai ter toda a galera aqui de Manaus. João Veiga, João Vitor e Rodrigo, Márcio Cigano, Marcos Jandrini, Beto Gomes, Marcos e Marinho. Espero que o DJ Vitor Biango. Vai estar todo mundo lá. E você que ainda não comprou o seu ingresso, corre lá nos Barbeiros do lado do Vira Alves. Corre lá na área Store do Manauara e garanta o seu. Vai ser show de bola e ninguém pode pôr de fome. E vai ser show mesmo, porque a gente já viu aqui um pouco da música do Lucas e Bianchi. E agora quem vai cantar conosco aqui é o Danilo Hudson, que vai mostrar um pouquinho da terra. Canta aí a música da terrinha, Danilo. Simbora! Cantar para vocês em primeira mão. Minha próxima música de trabalho se chama Testado de Bubo. Nossa Senhora que faze, faz parte sofrer de saudade. Só que chorar na frente do povo é o meu atestado de bobo. É, ignorar o ex é o novo hobby dela. Pensa na treva que virou minha vida. Tô comendo pinga com farinha, coração tadinho da dó. É pouco boteco pra um trouxa só. Nunca vi um amor maltratado desse jeito. Baby, não te esqueço. Baby, não te esqueço. Traz mais uma aí. Pra acabar de acabar, pra rasgar o meu peito. Baby, não te esqueço. Baby, não te esqueço. Nem vou te esquecer. O Zé Clown! Sábado, hein, galera? Na Arena da Amazônia. Nossa Senhora que faze, faz parte sofrer de saudade. Só que chorar na frente do povo é o meu atestado de bobo. É, ignorar o ex é o novo hobby dela. Pensa na treva que virou minha vida. Tô comendo pinga com farinha, coração tadinho da dó. É pouco boteco pra um trouxa só. Nunca vi um amor maltratado desse jeito. Baby, não te esqueço. Baby, não te esqueço. Traz mais uma aí. Pra acabar de acabar, pra rasgar o meu peito. Baby, não te esqueço. Baby, não te esqueço. Nem vou te esquecer. Não te esqueço. O que é isso?